Música Seguimos aqui na Casa da TV, na Expo São Luís 2023. Está acontecendo o 35º Festival Infanto Juvenil da Canção, o Fijuca, no palco cultural. Marcos, nosso presidente, está de motorista hoje, Marcos. Passando aqui na frente o presidente, então, da Expo São Luís. E agora nós vamos acompanhar uma entrevista com o professor Cirino Calistrato Rebello, que faz parte da comissão executiva da Expo São Luís 2023. Vamos lá. Estamos aqui agora com o professor Cirino, que é responsável pela parte de projetos da Expo São Luís e vai falar para nós um pouquinho como que foram esses projetos, como é que foi a adesão dos patrocinadores para essa feira, como é que está sendo a expectativa para essa Expo 2023. Bom dia, as telespectadores. Nós tivemos aí muita felicidade em relação aos projetos de patrocínio, uma adesão muito grande das empresas, grandes empresas patrocinando a nossa Expo São Luís 2023. Estamos com uma captação bem razoável em relação aos patrocínios, uma adesão muito grande também de expositores nessa nossa edição. E a nossa expectativa de público, nós já tivemos ontem aí uma prévia do primeiro dia, ultrapassou as nossas expectativas. Os nossos expositores com as lojas aqui dentro estão muito contentes. Eu passei pessoalmente entrevistando alguns dos expositores. O pessoal ficou muito impressionado com a quantidade de público no primeiro dia. Isso para nós é uma satisfação muito grande, porque é o resultado do trabalho da nossa equipe de voluntários, que todas as pessoas que trabalham na Expo São Luís são voluntários trabalhando pelo nosso município de São Luís Gonzaga, que é o nosso objetivo da Expo atual. É exatamente isso, é mostrar o município de São Luís Gonzaga para o mundo, para a região, para o Estado, enfim. E em relação, assim, na questão de movimentação, a expectativa de público, qual que é a estimativa que vocês tinham antes da feira iniciar? 110 mil pessoas é a expectativa nossa, inclusive constando nos nossos projetos todos. E seguramente nós vamos ultrapassar, porque nós tivemos ontem uma surpresa muito grande de público, né? E as questões, assim, em uma estimativa de negócios, a gente consegue ter uma perspectiva nesse cenário? Essa perspectiva aí é muito boa também, mas a gente só vai ter os dados após o último dia da feira que a gente faz as pesquisas com os expositores, e aí certamente a gente vai divulgar também isso aí. Também são muitas atividades em relação ao meio ambiente, né? E isso para nós é muito importante, porque todos os projetos de patrocínios, nós estamos, assim, vamos dizer, numa nova fase de todas as empresas, que é muito importante a questão da mobilidade das pessoas, do meio ambiente, tudo isso está sendo trabalhado dentro da nossa Expo São Luís 2023. Professor, eu vou pedir então para o senhor fazer um convite para quem está nos assistindo para vir à feira. Vou deixar o senhor encerrar com esse convite, então. Então, nós estamos aí muito contentes com o evento e queremos convidar todo o público que venham prestigiar a nossa Expo São Luís 2023. Está muito, muito lindo, né? Todas as... Só vindo aqui para ver a beleza que está o nosso parque. Pela primeira vez, nós temos um acréscimo muito grande também de expositores. Isso permitiu várias benfeitorias aqui dentro da Expo. Nós temos o DEC, quem vem visitar a Expo São Luís vai ali no DEC, tira as fotos, pôr do sol, né? Além de toda a visitação de atrações que nós temos aqui, que é muito variável. Então, vamos lá, pessoal. Vamos participar da Expo São Luís. Hoje, inclusive, ninguém paga ingresso. É totalmente livre, desde a parte que... Da abertura agora pela parte da manhã até o encerramento. Então, aproveitem, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm muito recurso, aproveitem que... Hoje, está livre graças aos nossos patrocinadores que nós temos, né? A adesão que eu acabei de falar. Então, é muito interessante que o pessoal venha visitar, ver o que está sendo feito por toda essa nossa equipe de voluntários da Expo São Luís. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti